Muito bem, hora de Momento Moto aqui no Link Record News. Os apaixonados por motos vão poder conferir a partir de agora boas histórias e novidades do mundo de duas rodas. Vamos ver. Olá amigos e amigas do Link News. Eu sou Dino Benzatti, jornalista e apresentador do programa Momento Moto, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas na Record News. Todo mundo conhece alguém que depende de moto para o trabalho ou lazer. Vamos conferir agora mais informações sobre o maravilhoso mundo das duas rodas. No programa de hoje, você confere a segunda parte de nossa experiência em solo americano. A Rota 66 é o sonho dos motociclistas do mundo inteiro. Todos desejam cruzar o deserto para vivenciar este mito. Confira agora. A Rota 66, conhecida em inglês como U.S. Road 66, era uma rodovia norte-americana do U.S. Highway System, criada em 1926. Tinha como ponto de partida a cidade de Chicago no estado de Illinois e passava pelos estados de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Novo México, Arizona e terminava na cidade de Santa Mônica, na Califórnia. Totalizando 3.944 quilômetros. E viajar no sentido oposto é historicamente errado. Nesta segunda parte, vamos nos deleitar com as incríveis imagens deste lugar mágico. E viajar de moto é uma das mais fascinantes experiências que se pode ter. Todas as manhãs, antes de pegarmos a estrada, participávamos do briefing. Sendo orientados por um guia americano sobre o percurso, paradas e os principais cuidados do dia. A Rota 66 nos proporciona um visual único. O deserto é duro, áspero e inóspito, mas dotado de uma beleza única. Lá experimentamos uma sensação contraditória de paz. E na sua mente, o tempo pode passar devagar ou rápido. Você é que escolhe. E depois de algumas horas, chegamos ao Roy Motel Café, em Amboy. A marca cravada da Rota 66. O Roy Motel Café está localizado no deserto de Mojave. E tornou-se um ícone pós-guerra, quando as famílias americanas descobriram as alegrias das viagens através desta artéria principal que cortava os Estados Unidos. A Rota 66. Pessoal, estou realizando um grande sonho. Algo que eu sempre quis fazer na minha vida. Eu estou no meio do deserto, na Rota 66. E chegamos ao Parque Nacional Joshua Tree. Seu nome provém de um cacto que é encontrado apenas neste lugar, denominado Joshua Tree, ou a Árvore de Josué. Localizado entre os desertos de Mojave e Colorado, impressiona pelas esculturas rochosas formadas pelo tempo. Mas, para nós motociclistas, a que mais nos impressionou foi a Skull Rock, uma caveira guardiã no meio do parque. E no lugar mais alto do parque, apesar do frio, o visual é deslumbrante e inesquecível. Hora de ir embora, pois daqui a pouco o sol também nos deixará. Novo dia, novo briefing, novo destino. Estamos indo para a parte final de nossa jornada. Bastou encher o tanque das motos e da listrada. Agora vamos subir gradativamente. Uma breve parada para curtir outro visual de perder o fôlego. Encontrar outros amigos estradeiros e juntos memorizar para o resto da vida esta paisagem. Na parte mais alta desta viagem, chegamos à cidade de Julian, uma antiga cidade de mineração que hoje vive do cultivo de maçãs. Daqui sai a mais famosa torta de maçã americana. Por causa da altitude, o gelo acumula-se em quase todas as ruas. Nós estamos numa cidadezinha chamada Julian. Estamos a caminho de San Diego. É meio-dia, nós estamos a 4 mil metros de altitude. Pessoal, olha que interessante. Ao meio-dia, nós temos gelo em toda a parte aqui das esquinas e tudo mais. Está um frio lascado aqui. E depois de nosso almoço, partimos rumo a Santa Mônica, em Los Angeles. E nossa viagem, uma pena, estava chegando ao fim. Chegamos à parte final da nossa viagem. Foram 710 milhas, algo em torno de 1.250 quilômetros, 4 dias em cima das motocicletas. Pegamos frio na montanha, calor no deserto, insetos. Está todo mundo cansado, mas valeu muito a pena. Nós estamos na Califórnia, na cidade de Santa Mônica. E esta aqui atrás de mim é a placa oficial do final da Rota 66. Essa edição do Momento Moto no Link News fica por aqui. Envie-nos suas viagens, dicas e experiências sobre duas rodas. Utilize a hashtag Motolink News. E continue participando pelas redes sociais. E para você que tem um scooter, que tal economizar ainda mais com as nossas dicas? No próximo Momento Moto, dentro do Link News, nós vamos mostrar como a manutenção preventiva alivia e muito o seu bolso.